Esses mergulhadores fazendo sinais com as mãos são ministros de Estado em plena reunião. Eles trocaram o gabinete pelo mar para mostrar ao mundo que o aquecimento global pode engolir o país deles. As Maldivas são um país de 300 mil habitantes, formados só por ilhas, próximo à Índia. O território inteiro fica ao nível do mar. Por isso, o país pode desaparecer se as geleiras dos polos derreterem tão rapidamente quanto preveem os ecologistas. O presidente do país estuda seriamente comprar terras em outras nações e mandar a população para lá. Em outro canto do mundo, nas ilhas Kiribati, o problema é o mesmo. Toda a população mora a uma distância máxima de um quilômetro do mar e muita gente já sofre os efeitos do aquecimento global. Esse homem teve que se mudar três vezes em dez anos. O lugar onde ficava a primeira casa dele hoje já está a 20 metros distante da costa. Para se adaptar ao nível que o mar pode atingir daqui a algumas décadas, Kiribati teria que gastar 35% do PIB do país, algo inviável sem ajuda internacional. Outras nações muito pobres, como Bangladesh, também estão sob risco. A ONG Fundação pela Justiça Ambiental estima que 150 milhões de refugiados climáticos serão obrigados a mudar de país nos próximos 40 anos. Quem vive sob a ameaça de sumir do mapa tem pressa em ver uma resposta ampla e global contra o efeito estufa. Uma coisa que eu quero, e eu sempre enfatizo, é que nós nunca desejamos ser refugiados. E nós seríamos refugiados se não fazemos nada agora. E nós seríamos refugiados. Obrigado.